Se você não gosta de ficar esperando por respostas, mas ainda tem sede de conhecimento, então é hora de abraçar a Curadoria Digital. No mundo acelerado de hoje, a aprendizagem ao longo da vida não é apenas uma palavra da moda, é uma necessidade. Mas, como acompanhar todas as informações disponíveis, é aí que entra a Curadoria Digital, seu guia pessoal para navegar no mar infinito de conhecimento. A Curadoria Digital permite que você colete, organize e gerencie recursos online personalizados de acordo com seus interesses e objetivos de aprendizagem. Pense nisso como criar sua própria playlist educacional, só que em vez de música, ela é recheada de artigos, vídeos e conteúdo interativo. Chega de esperar por aulas programadas ou livros didáticos desatualizados, você está no controle. Ao capacitar os alunos a aprenderem de forma autônoma, a Curadoria Digital estimula o pensamento crítico, a criatividade e a adaptabilidade. Não se trata apenas de consumir informações, mas de dominar como encontrá-las e utilizá-las com eficiência. Então, por que não começar a organizar seu futuro hoje mesmo? Mantenha a curiosidade. Continue aprendendo. E lembre-se, o poder da educação está ao seu alcance.